Música 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 É, desse jeito assim E Maria, como é que é a Maria? Música Maria 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 Amém. 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 Já estamos ensaiados. É só subir lá e fazer. Beleza? Merda. Amém. 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 Aquecendo? Estou desaberto. A senhora da onde? Que lugar? Pé de Salvador. Da onde? Pé de Salvador. Pé de Salvador? Ah, então é a Sabaiana. É. Legal. Opa, boa noite. Parabéns. A senhora está aqui em São Paulo desde quando? Está com mais de 50 anos. Mais de 50 anos. E a música faz quanto tempo? A música faz quanto tempo que a senhora faz? A senhora tem um... Tem um... Já que faz uns 15 anos. Só isso? Só, mas é que... Eu sei quando vou embora. Ah, mas parece que a senhora já toca canto faz tempo, não é? Faz tempo, faz tempo. Então, é mais de 15 anos? Mais. Mais de 15 anos. Ah, tá. Só que eu nunca... Sempre tocava assim... Tocava em casa. Tocava em casa. Tocava no aniversário. Ah, tá. Com quem que aprendeu? Isso assim. E esse é o tomate? É a mesma coisa. Oi? A mesma coisa? Não sou esposo dela? Não. É a minha tia. É a sua tia? Ah, tá sério. Você é baiano também? Baiano. É da mesma cidade? É. É de Gué. Ah, de Gué. French tools. Tucava. EU AGARTINI. Eu fiz algo que tchau atéech다면. É a sua tia. Toda linha é moleque. Toda linha é moleque. Toda linha é moleque. Toda linha é moleque. Toda linha é moleque... Toda linha é moleque. Toda linha é moleque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.